O que pode ser hoje Fez trança no cabelo Teu look está maneiro Eu vou te apresentar hoje Eu não vou de metrô Se vira aí, doutor Quero o meu busca pronto Hoje Eu tomo saudade do que pode estar Enquanto o palante é belo e vai berrar Estou de olho nela, minha cinterela Hoje eu vou pro clube de panela É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou se ligar É hoje com a nova estrela É hoje É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou se ligar É hoje com a nova estrela É hoje Não deixo pra amanhã O que pode ser Hoje Não deixo pra amanhã O que pode ser Hoje Fez trança no cabelo Teu look está maneiro Eu vou te apresentar hoje Eu não vou de metrô Se vira aí, doutor Quero o meu busca pronto Hoje Quero o meu busca pronto Hoje Eu tomo saudade do que pode estar Eu não tô falando do Brasil pra berrar Estou de olho nela, minha cinterela Hoje eu vou pro clube de panela É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou sambar É hoje com a nova estrela É hoje É hoje É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou suigar É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou suigar É hoje com a nova estrela É hoje É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou suigar É hoje com a nova estrela É hoje Não deixo pra amanhã O que pode ser Hoje